O avião que vem vindo voando do exterior A pior está de mim que veio do labrador A viola do meu peito, sou moça com muita dor Minha viola vindo, zelo dela com carinho E trato com muito amor Da viola e a mulher eu faço a comparação Trago a viola no peito e a mulher no coração Pra fazer pagode assim, preciso de inspiração Eu preciso de uma viola Eu preciso de um parceiro que tenha inclinação Quem não gosta de viola Viola brasileiro bom não é Quando escuto a viola, bato palma e bato pé Pescador que é bom de pesca Nunca matar jacaré Pra fazer um bom pagode Tem que ser bem caprichado Tem que mudar muita fé Quem não gosta de viola Não pode ser brasileiro A viola é a alma do cabo do sertanejo Quando eu pego na viola Eu sinto satisfação A viola é o símbolo A viola é a alegria do nosso lindo sertão A viola é o símbolo 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 A viola é o símbolo